E aí, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Quero mandar um abraço lá para a cidade de Brumadinho, a dona Geni, esposa do Márcio. É, dona Geni, amiga e companheira de todas as manhãs, conosco também aqui na TV Horizonte. Um abraço para ela, um abraço para todas as donas de casa da cidade de Brumadinho. Patrícia, sextou, Patrícia! Sextou, minha gente! Muito bom dia, bom dia com gratidão e alegria. Excelente sexta-feira. Sexta é uma delícia, né, Aserantão? A gente fica mais leve, mais sorridente. É, eu gosto de ver os botecos no centro da cidade. Sexta-feira, assim, três horas da tarde, quatro horas, já tem mesa por todo o passeio, né? As pessoas, parece que cerveja é um negócio danado, né? Ah, que maravilha, gente! Uma maravilha, né? Pois é. Eu não tomo, não. Você bebe cerveja? Não, não bebe cerveja, né? Cerveja, não. É? Eu tomo outro xixi de anjo. Xixi de anjo! Patrícia, olha, nós que falamos sempre aqui dos problemas jurídicos e as pessoas se envolvem por causa do pagamento de pensão, fiquei sabendo de uma coisa muito triste. O que, Asi? O Bruninho, aquele filho, aquele menino que nasceu, da relação do goleiro Bruno com a Elisa Samujo e que levou a Elisa Samujo a ser sacrificada, a ser morta, né? É. E ninguém viu, ninguém pode dizer se é o Bruno ou se não é, mas o corpo não foi achado até hoje, né? Esse menino está com 11 anos de idade e até hoje não recebeu um tostão, apesar de uma ação na justiça, para ele receber um negócio que se chama pensão alimentícia. Que é direito dele, né? É direito dele e a justiça, por demais, sabe do que aconteceu e a avó do menino, que cria o menino, né? O menino já está com 11 anos, até hoje ela não conseguiu fazer com que o ex-goleiro Bruno pagasse a pensão, porque a justiça alega que não consegue citar o Bruno, mas todo mundo sabe onde está o Bruno. Que situação. A justiça sabe onde ele está, onde ele ficou, onde ele cumpriu pena. É verdade. Que coisa impressionante. Esse caso ficou muito conhecido nacionalmente, né? Aliás, ele estava o Bruno, o goleiro Bruno, era do Flamengo, estava no melhor momento da vida dele. É verdade. E eu costumo dizer a Cirentão que é uma combinação aí de ganância e companhias erradas. É verdade. Não é? O menino está com 11 anos de idade e demonstrou... Ele já joga, né? Ele já faz o treino. Olha aí, ele já está numa escolinha de futebol e é goleiro na escolinha de futebol. E quer ser goleiro também. É verdade. A gente não sabe, né? E ele, às vezes, ele tem o menino... Presta bem atenção, que coisa impressionante que eu fiquei sabendo. É uma coisa até para os psicólogos, né? Alguém pode ajudar, inclusive esse garoto, né? Porque ele se julga uma pessoa que foi o culpado de tudo isso acontecer porque ele nasceu. Você imagina, que criança que sofre, né? É, que sofre. E ele quer conhecer o pai, mas ele quer conhecer o pai, ele quer ter a mesma altura do pai para poder olhar nos olhos dele. Olha para você ver que coisa impressionante, né? Muito triste. Essa história é muito triste, né? Muito triste, né? História triste. Toda ela. É triste para a mãe da Elisa, que até hoje não teve o corpo da filha, né? Não sabe o que aconteceu de verdade. É triste para os envolvidos, que mesmo que fiquem em dia com a justiça, paguem, mas serão sempre apontados pela sociedade. É triste pelo goleiro Bruno, que se envolveu com as pessoas erradas, às vezes não fez o serviço. Perdeu a carreira de futebol. Perdeu a carreira, mas foi aí o participe, né? O mandante, talvez, eu não sei dizer, eu não tenho acesso ao processo. E principalmente para essa criança, né, minha gente? Porque criança, ou é assim, então por conta de uma pensão alimentícia. É um negócio triste, né? O cara podia ter, na época, discutido a pensão alimentícia. Não. E outra coisa, o cara podia ter condição, eu quero fazer um teste de DNA. É meu ou não? Não é não? É. Não é não? Agora, na... Ele tinha tudo, tudo, legalmente, para resolver a situação dele. Claro. Não é não? E podia tranquilamente viver a vida dele, tranquilamente. Aí foi escolher o pior caminho, né? Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. A gente precisa de ensinar isso para os filhos da gente. É verdade. Muitas vezes as companhias erradas acabam aí, acabam com a vida, né? É verdade. Patrícia, agora nós temos uma situação muito interessante que o Brasil começa a viver agora o chamado pacotes de bondade. É mesmo? É. Eu lembro quando o Lula disputou a reeleição para a presidência da República, ele aumentou o salário mínimo em 16%. Foi uma maravilha na época. É. 16%. Mas, para quem era aposentado e ganhava mais que um salário mínimo, o aumento não chegou a 5%. É, porque aí foi proporcional. É. Não, não chegou a 5%. Ele podia, então, fazer um pacote de bondade, direito, né? Ó, vou dar 16% para todo mundo. É. Não. Só aquele que ganha um salário mínimo... É. Quanto menor o salário... Teve condição de ganhar os 16%. Quem ganhava mais que um salário mínimo, os aposentados, por exemplo, não tiveram os mesmos 16%. Também, naquela época, né? Ah, Bolsa Família, aquelas coisas todas. Agora, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, seguindo a mesma linha das bondades eleitorais, né? Está anunciando um Bolsa Família de 300 reais. E a equipe econômica ficou de uma situação difícil, porque a equipe econômica chegou até 250 reais com ele. Saia justa. Né? É. Chegou até 250 reais. Ele já anunciou 300 reais, né? Por quê? Porque ele quer disputar a reeleição ano que vem e quer usar esse Bolsa Família como troca eleitoral. Claro. Não é não? Agora, eu gostaria muito que o presidente estivesse preocupado em trazer mais emprego para o povo brasileiro, em melhorar a situação do país para que tivéssemos mais emprego, né? Porque você tendo emprego, você tem trabalho. Você tendo trabalho, você pode tranquilamente, você não vai precisar de Bolsa Família, né? O que a gente conhece, e eu já tive essa experiência, de uma pessoa num... Aí eu posso trabalhar para você, mas não assina a minha carteira não, porque eu tenho o Bolsa Família. É. Porque o cara recebia 120 reais por mês. Ou então o desempregado, né, que recebe o seguro, o desemprego e fala, não assina a minha carteira não, deixa eu acabar de receber o seguro. É, isso aconteceu, né? Eu tinha uma loja, um empregado me levou na justiça porque eu não assinei a carteira dele no tempo hábil. Aí eu tinha as documentações, né? Porque eu mandava correspondência para ele, embora eu estivesse do meu lado, assina aqui que eu estou te cobrando a carteira, né? E ele não dava a carteira. Aí, quando ele saiu da empresa, ele quis receber os três meses que ele ficou sem a carteira assinada e me levou na justiça do trabalho. E lá na justiça do trabalho eu falei assim, olha, eu entreguei aqui a documentação que ele assinou, né, que eu cobrei a carteira dele umas duas vezes. Agora, você sabe por que ele não quis a carteira, não me deu a carteira para assinar? Porque ele ainda estava recebendo o seguro-desemprego. É crime. É crime. Aí, sabe que o advogado dele que queria levar alguma vantagem, assustou e falou, então está encerrado, encerrou a audiência para não condenar o rapaz. Ele tinha recebido tudo direitinho de acordo com como manda a lei. É contra o erário público, né? É contra o erário público, né? Pois é, você que muitas vezes aponta o dedo aí para os políticos e tem essas atitudes no dia a dia, você também falta com a ética e comete crime. Pois é. Aí, o pacote de bondade não acabou, não. Em São Paulo, o Dória, o Dória também está dando lá R$ 190 para comprar gás. Ah, maravilha, hein? Porque o que ele está dizendo? Que o presidente Bolsonaro, olha o que você vê, o presidente Bolsonaro está deixando o gás aumentar demais, então ele vai dar uma bolsa a gás para o povo pobre do estado de São Paulo. Então, começaram os pacotes de bondade. Enquanto isso, o povo é que lucra. Está bom, essa desconta está bom. Lucra não, Patrícia. É uma obrigação, né? O sujeito recebe R$ 300 de Bolsa Família, tudo bem, que pode ajudar e etc. Eu fico me lembrando aqui, eu fico me lembrando que com as dificuldades inerentes do povo pobre, que nós sempre fomos, eu fui, durante a minha juventude, eu participei da Sociedade de São Vicente de Paulo e nós nos reunimos todo dia, toda semana, a gente reunia, colocava o nosso dinheirinho lá e era assim, uma conferência não tem muita gente não, os abnegados são 10, 12, 15 no máximo, a gente colocava o dinheirinho ali e depois dava um vale naquela época de 100 cruzeiros para a pessoa comprar no armazém, dava um vale de 100 cruzeiros que era o dinheirinho nosso, que era dado com muito amor, não é verdade? A gente sabe que R$ 300 pode ser muito bom para as pessoas, mas R$ 300 para um cara que precisa de uma família, não dá. E outra coisa, ninguém quer ficar também refém de governo não, gente, as pessoas querem trabalhar e ter dignidade, ganhar bem, é melhor ter um bom emprego do que ficar aí com Bolsa Família. E o que nós queremos? Nós queremos que não tenha Bolsa Família, nós queremos, olha, a gente sabe que tem pessoas que precisam de uma Bolsa de Alimentos, como agora, recentemente, nessa pandemia, muitas pessoas ganharam uma cesta básica, porque está passando dificuldade, não é verdade? Tudo bem, mas presta bem atenção, não é por aí. Nós temos que dar emprego às pessoas, trabalho para as pessoas. Dignidade. 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 Eu vou lembrar que o Luiz Gonzaga, uma música dele, que ele cantava e cantou durante muito tempo, essa música está aí, né? A Esmola, ele fez uma... A Vozes da Seca, ele diz, a Esmola, ela vicia ou humilha o cidadão? Quando não humilha o cidadão, ela vicia. Então, o que a gente quer é trabalho para todo brasileiro, que todo mundo possa trabalhar e crescer na vida através do trabalho, não é, Patrícia? Exatamente isso, gente. Pois é. Daqui a pouco a gente volta e hoje nós temos aqui dois vídeos musicais maravilhosos para vocês, daqui a pouquinho. E aí Legenda Adriana Zanotto